You know I know how to make... Fala molecada, geração gamer na parada, chegando com mais um experimento barra desafio pro canal. Estamos hoje na Libertadores da América, o Tricolor, o Fortaleza, fez história e conseguiu sua vaga pra Libertadores inédita. E a gente vai jogar com eles pra ver se a gente consegue honrar o manto dos caras e levar o time o mais longe possível. Estamos nesse grupo com o Taleres de Córdoba, Argentinos Júniors e o Danúbio do Uruguai. Tem vários outros times brasileiros, muito mais do que era pra ter, como é o caso do Grêmio. Mas tá de boa, pra ter emoção de verdade, a gente vai jogar a partir das oitavas de final e vamos simular agora pra ver se o time avança, é claro. Detona no botão do like, se inscreve se é novo por aqui, ativa o sininho, me siga no Instagram, confira o Geração Gamer 2. Fechou? Hashtag partiu! Então fica ligado que o elenco do Fortaleza é esse, o adversário das oitavas é o Racing e a gente vai mudar o sistema de jogar? Não, mano. Vamos jogar dessa forma mesmo que o time tá escalado ali. E conferindo aí os confrontos de oitavas de final, vários times brasileiros avançaram. O Galo pega o New World Boys, Flamengo Júnior de Barranquilha, o Inter, o Penharol, o Palmeiras e San Lorenzo e Corinthians versus Estudiantes. É, esses os confrontos. São esses os confrontos, melhor dizendo. Bora lá então, primeiro jogo das oitavas está sendo realizado na Arena do Castelão. E aí, é claro, mano, a gente vai decidir lá na Argentina o nosso futuro ainda nesse episódio. E se avançarmos também vamos jogar as quartas de final inteira. E se avançarmos das quartas, teremos a segunda parte dessa série, mano. Minissérie aí, bem emocionante com o tricolor, o Fortaleza. Vamos lá, bola rolando. Tá valendo. Lucas Lima, boa bola pro Tinga. Protegeu, conseguiu o giro, tá dentro da área. Cruzamento de cabeça. A bola por cima era o David. O toque, que golaço, que golaço do Racing. Bola no ângulo, ainda tocou na trave, cara. Raniero, camisa 29. A gente tá marcando muito bem, a gente não tá dando espaço pra eles. Mas aí um chute de fora da área foi a falha do Benevenuto. Chegou atrasado, primeira vez que a gente dá espaço pros caras. Felipe, bola pro Lucas Crispim. Dominou, tocou pro Ederson. Aparece o Lucas Lima pra tocar de primeira. Boa bola, Robson, Lucas. Boa no Robson de novo pra bater. Travado, volta de novo. Tá valendo tudo isso, sem goleiro. Chuta, mano. Chuta, mano. Gol, gol, gola no Fortaleza. É do ídolo, é do zagueiraço. Capitão do time joga muito o Tite. Empata o jogo. Boa bola, ficaram dormindo todo mundo ali, cara. E valeu a gente botar a seta totalmente pro ataque e levar um dos nossos três zagueiros pro ataque. Bola sobrou pra ele. Tá tudo igual no placar. Lançamento pro Raniero. Dominou, tocou. Olha a batida. Felipe Alves. Sensacional. Tem toque Raniero. Mais atrás pro Miranda. Marcação não vai. Chute do Racine pra fora. Lançamento. Raniero dentro da área. Vai tentar o cruzamento. O Felipe é quem marca. Tem mais jogadores do Fortaleza ali pressionando. Fertoli. Olhou pra área. Cruzou. Dominou. Tentou. De meia bicicleta. Mais uma jogada aí pro Fortaleza. Pode ter o último ataque do jogo. Passou o David. O Tite, aliás. Bola nas costas pra ele. Linha de fundo. Rolou pra trás. Alguém pra finalizar. Ninguém chega. Vai acabar o jogo. Quatro de acréscimo. Benevenuto. Tá com a sobra. Rola Lucas Crispim. Quem aparece no meio. Boa bola pro Felipe. Chega batendo. Corte providencial de carrinho. E se tivesse mais um segundo. Aquele cara ali do Racine sairia na cara do gol. Já estamos aqui presentes no segundo jogo. Time viaja pra Argentina. Zero a zero. Eles avançam. A regra antiga ainda, mano. Favorecendo aí o time que fez gol fora de casa. Mas vamos lá. A gente vai ter que sair mais. Vai ter que se expor mais pro ataque. Eu acredito no tricolor do Psy. Bola rolando. Racine versus Fortaleza. Falta pro Racine. Bola tocada no Rojas. Pegou bonito. Pegou de primeira. Mas ela foi longe. Longe demais. Jogadores passam. Tentativa ali de lançamento não daria. Porque tinha um na sobra. E mais um marcando. Iago Pikachu. Adiantou pro Robson. Ele lutou. Ele ganhou. Chegou. Cruzou. Olha o gol. Defendeu. O goleiro do Racine. Sensacional. A queima roupa. Chance de ouro do jogo até aqui. E agora olha só, hein. Ficou a defesa exposta. O Racine chegava. Mas bem demais. Benevenuto. Sai daí com o Felipe. Vamos acionar o Lucas Lima. Tá querendo o jogo hoje. Bola pro David. Teve falta. Tem vantagem pro Fortaleza. O Robson estica. Iago Pikachu vai mais à frente. Robson. Iago Pikachu. Boa bola. Vamos lá, Pokémon. Faz o giro. Chega na boa. Dá o tapa pro meio. Robson dele pro David. Furou. Furou o David. Caraca, o time tá jogando bem. Lateral pro Lucas Lima. Gira. Na boa. Tocou pro meio. Vai, vai, vai. Bate. Olha o gol. Goleiro. Fortaleza dominando o jogo no momento. Bola pro Ederson. Aí já tem mais uma jogada na ponta direita pro Pikachu. Dominou errado. O Racine agradece. Eles vêm. Tentativa ali de corte. Vamos marcar Titi. Vamos lá, Titi. Excelente. Bola com o Lucas Lima. A gente tinha mano a mano ali pro contra-ataque. Mas o tempo acabou. Esse resultado não tá adiantando nada pra gente. Então vamos fazer o seguinte, mano. Que se dane. Iago Pikachu vai mais à frente. Segue como meia de ligação. Assim como o Lucas Crispim. Porém, bem mais ofensivo. Acompanhando o Lucas Lima e os nossos dois atacantes. Tem bola lançada. Falhou a defesa. Cristaldo. Gol do Racine. Gol do Racine. 1 a 0. Falha ali, mano. Olha só. A gente perdeu a bola com o Pikachu. Eles emendaram o contra-ataque. Lançamento. Chegou o Benevenuto. Não dava pra ele. Eram dois pro nosso zagueiro. Espera, mano. Vamos. Quem aparece ali só tá o Pikachu. Marcação em cima. Ele tenta achar espaço. Volta agora com o Tinga. Vai chegar pro cruzamento. Olhou na área. Boa. Bola pro Titi. Pra fora, mano. Aí, Lucas Lima. Limpou a jogada pro Ederson. Tá. Mais jogadores do que do Racine. Olha a batida. Perdeu de novo o Titi, cara. De novo. A gente meteu o nosso capitão lá no ataque. Mas ele tá recebendo todas as chances. A gente dá azar pra não sobrar no pé do centroavante. Olha aí. Caraca, mano. Aí chega Lucas Lima. Bolão pro David. Ficou sozinho. Vai fazer. Vai fazer. Ele perdeu também, mano. Ah, não dá, velho. Ah, não dá. Na moral, cara. Na moral. Perder essa quantidade de gols que a gente tá criando e perdendo. Olha o lançamento. O David ficou sozinho. Dominou. Bateu. Bateu pra fora. David desarmando. David desarmando. Bola pro Robson. Tá o Fortaleza tentando a última bola. David sozinho. Sozinho. Bateu. Cruzou. E o gol vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. E o gol vai entrar. Goiá. Fortaleza. Gol do Fortaleza. O time correu. O time lutou. O time foi pra cima. Criou várias chances. Consegue o gol do empate. Aos 47 minutos do segundo tempo. Chuta. Trava. E o goleirão lamenta. Mas o Fortaleza mereceu demais, cara. Que bola suada. Que bola chorada foi essa. Saca na jogada. O desarme pro contra-ataque. Aí o David. Ele não quis chutar. Tava sem ângulo. Cruzou. Bola desviou. Sobrou livre pro Robson. Empatamos o jogo. Nesse momento, prorrogação na Libertadores. Martinez com Orbán. Eu acho que não tem, né, mano. É disputa de pênaltis. Ou de repente a gente mata agora. Ou de repente a gente mata agora. Vai Lucas Lima pro Robson. Devolve na ponta. A bola é top. Vai todo mundo do Fortaleza pro ataque. É pra matar o jogo. Rolou pra trás. O tapa. Vamos, Lucas Lima. Prepara pra bater. O Racing se safa. Acaba o jogo. Cristal dá os 50. Robson Fernandes aos 47 do segundo tempo. Vamos lá, né. Disputa de pênaltis. Só na decisão que tem prorrogação. É emoção. O Racing começa a batida. E eu tô achando que a gente vai ter que ter 3 episódios aí de repente. Caso o time avance agora, mano. Porque já teve muita emoção nesse segundo jogo contra o Racing Club. Começam a bater os argentinos. Sobre pressão a gente vai saber a hora de bater, mano. Que a torcida inteira vai vaiar. Todo mundo aí torce pro Racing. Vamos lá, Felipe Alves. Vamos lá, Felipe Alves. Defendeu a primeira. O Fortaleza tá com raça. O Fortaleza não desistiu até o último segundo. E foi sagrado com o gol do empate. Agora vamos com o David na batida. É o 17 do tricolor do PC. Bateu, defendeu o goleiro também. A batida foi boa, mas o goleiro foi melhor ainda. Meu garejo. Segunda bola pro Racing. Felipe Alves. De novo. Defendeu pro Fortaleza. Agora vamos com o cara. O que fez o gol que levou aos pênaltis. Robson. Cobrança de segurança no meio. Fortaleza em vantagem. Bora que bora agora pra terceira batida. Cristaldo nela. Vamos lá, Felipe. Defendeu de novo. Esse cara é ninja. É estilo gera o nosso personagem goleiro do canal. Bora que bora. Tá contigo. Tá contigo, meu 10. Lucas Crispim. Foi na bola. Bateu. Tá dentro. Tá dentro. O Fortaleza tá. Uma defesa do Felipe Alves. De chegar às quartas de final da Libertadores da América. E tem agora a responsabilidade o Rojas. Camisa 10 do Racing. Ele e o monstro sagrado. Pegador de pênaltis. Pegou todos. Pegou todos. Pegou todos. Felipe Alves. Aí, mano. Aí não tem pra ninguém. O Fortaleza mereceu realmente avançar. Mas já deu pra ver que vai ser suado. Tamo junto, mano. O time tá de parabéns. E saca só como ficaram essas oitavas de final da Libertadores. O Boca Juniors, um dos candidatos ao título, foi eliminado pelo Libertar no critério de gols marcados fora de casa. New Old Boys eliminou outro candidatíssimo, o Galo, por 5x2. O River atropelou o Danúbio. Flamengo eliminou o Júnior de Barranquilha. O Colorado eliminou o Penharol. Palmeiras passou por cima do San Lorenzo. E o Corinthians atropelou o Estudiantes. Então, cara, dos brasileiros, só o Atlético Mineiro realmente que foi eliminado nessas oitavas de final. Agora, bora saber. Quartas de final, Flamengo e Fortaleza, meu irmão. Flamengo e Fortaleza. A gente não tem ninguém suspenso. Não tem ninguém machucado. E vamos dar um confere aí também no chaveamento. O River pega o New Old Boys, Libertar e Palmeiras. Flamengo e Fortaleza, é claro. e Internacional versus Corinthians. Teremos aí a garantia de pelo menos um time brasileiro nas semifinais. Tamo junto sempre. Até a próxima. Vai ser um de três episódios ou um de dois. Vai depender o que acontece no próximo. Tamo junto e até lá.